Pai, pode ser que daqui a um tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai, pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando viver de lindo Com loucura pra você renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai Eu cresci E não houve outro jeito Quero só repostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E vem cá de vovô Com meu filho No tapete da sala de estar Já Eunice Eu quero te agradecer Pela tua renúncia Pela tua dedicação Pelo teu sacrifício Por tudo enfim Que tu fizeste por nós Nestes cinquenta anos Muito obrigado Em meu nome E no nome dos nossos filhos Que também aprenderam muito Com você E conosco Por isso É esta mensagem Que eu deixo gravada E haveremos de lutar Ainda mais Há alguns anos Para que vejamos coroadas O nosso trabalho Tudo bom Muito obrigado Muito obrigado Que hoje eu sigo em paz 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 Tchau Tchau Tchau